Pra dar essa entrevista, tá feliz hoje, tá aqui, dando entrevista, curtindo o prêmio? Sempre foi seu sonho? Me conta um pouco. Eu nunca sonhei com isso, é muita coisa. Eu também não. Nunca sonhei com tudo isso. Veio pra mim, era uma coisa que eu não queria. Pois é. E eles empurraram, eu assinei um contrato, eu também não queria, amiga. Acontece. Né? Acontece, é assim. Ah, eu te entendo. Vai lá e acontece. Aí a gente vai, faz, se arrepende. Às vezes, às vezes se arrepende, mas tem que escolher direitinho. Você escolheu direitinho? Escolhi direitinho. É, vai cantar o quê? Você pode contar? Vou cantar Viste Que Gostoso. Ah, e só? Só. Ah, por quê? Primeira vez, só uma. Mas a diferença, Mara. Não, ano que vem eu canto mais que uma. Anitta, depois que começou a amizade com você, nunca mais me respondeu. Pois é. Aí, Anitta, resolva aí a tua treta. Ih, gente, jogou. Jogou. Obrigada, viu, Juliette? Nada. Ela não tava afim. Eu percebi, ela não tava afim, tá, gente? A Mara é artista. Eu não quis dizer isso. É uma ex-BBB? É. Mas não vamos desmerecer. Eu adoro a Mari, eu adoro a Mari. Mais transmissão, mais transmissão. Mais transmissão, mais transmissão, mais famosos. Toda vez é isso! Cadê? Ai, a Luísa Souza! Uma famosa de verdade, uma famosa de verdade. Cobra criada. Ai, essa luz aqui na minha cara, gente. Oi, Luísa. Que linda, Luísa. Olá. Conta um pouquinho da Anaconda. Anacomba. Anacomba. Anacobra. Anaconda acabou de lançar a música. Hoje tem performance aqui no Prêmio Multishow. E amanhã tem clipe às 11 da manhã. Foi um milhão? Quase um milhão. Não sei se chegou a um milhão. Deve ter dado 900. Nossa, você tem uma grana boa, né, Anaconda? Amor, trabalha, né? Que nem uma vagabunda. E calma, vai com calma. Não, com você não dá pra comprobar, não. Você já vem aqui, ó. Eu já venho pronta. Eu tô com uma cobrinha aqui bonitinha ainda, tranquila, tá? Tá bom, porque eu sou cobra criada, viu? Tá velha de guerra. Sim, sim. Conta hoje um pouquinho da sua brincadeira, não. Porque agora você me estressou. Tá bom. Conta um pouquinho da sua performance. Você vai, anda logo. Não queria dar entrevista? Agora você vai dar. Cala sua boca. Você cale sua boca, que eu mando nessa porra de show. Carismática ela. Sim, a gente tem um... É que assim, tem que estar preparada com ela, entendeu? Sim, sim. Brincadeira, amor. Não, eu sei, eu sei. A gente se dá super bem. Eu imagino. Não foi na farofa, né? Pois é, eu tava aqui por causa do Prêmio Multishow, inclusive. Não, eu também tive que ver mais cedo, né, pra cá. Pois é, eu tô desde o dia 5 aqui, tá? Não me deram o lanchinho daqui, não é muito bom, né? Tem umas brincadeiras que é verdade, gente. Multishow, eu amo vocês. Mas o lanchinho não é bom, né? Cadê, mas sem água de coco, tá ótimo. Sem a sua primeira vez. E está ao vivo no canal Multishow? Ou é no YouTube? Também não sei. Ah, não? É? Você não sabe, você nem trabalha. É no YouTube, no YouTube. Ah, tá tranquilo, então. Eu sou da internet, você acha que eu ia aparecer na televisão? Não, você jura? Às vezes, né? Às vezes é um negocinho ou outro, mas sem falar. É um ou... É, que eles não confiam. Ainda bem, Multishow. Conta um pouquinho da sua apresentação. Cara, Multishow vai ser... Multishow. A apresentação vai ser o Medley, do Doce 22. E no final, vou apresentar a performance da Anaconda. Mas eu gosto mais do Pandora. Ah, então você é burra, né? Ih! Meu amor, eu desculpa, mas você não evoluiu de álbum, não. Fazer o quê? Fazer o quê? A gente tá um calor do caralho nessa luz, mano. E vai continuar. Vamos vir mais pra cá. Vem pra cá, vem pra frente. Você não vai pedir do meu look, que eu paguei bem caro. Essa merda preta aqui. Um pedaço de pano preto? Um pedaço de pano preto. É Balenciaga, amor. Ai, que lindo. Ah, achou bonito. Que lindo, Balenciaga. Amor, eu paguei caríssimo, tenho que falar do look. Arruma aqui, gente, a Balenciaga. Por favor. Respeito ao artista. Nossa, Balenciaga. E eu que falava até hoje, Balenciaga. E aí, tipo, o meu estágio falou. Luísa, pelo amor de Deus, não fala Balenciaga, é Balenciaga. Nossa, desde que você começou, você tá grossa. Amiga, você viu o jeito que a Juliette me tratou? Eu achei que ela foi simpática. Amiga, você achou que ela foi simpática? Eu acho que a Luísa foi grossa com você, mas você mereceu. Você acha que a Luísa foi pior? Eu acho que a Luísa foi grossa com você. Eu achei a Luísa grossa. Eu senti que ela aproveitou pra dar uma resposta que ela sempre quis te dar. Eu também acho. Você não acha? Não que você não mereça, né. Sabe que no meu canal, eu fiz a make dela, né, que eu não gostei. A estética. Então tá explicado. Ela não é a estética, que ninguém gostou. Imagina se ela viesse falar com a gente, então. O que não ia dar? Ah, mano, ela nem falaria. Ela passaria direto. Muitos passaram direto por aqui, tá? Mas a gente gosta de todo mundo. Não, é sério. Tipo, o pessoal fala, vai lá dar entrevista. Aí, tipo, passavam, entendeu? A Luísa tá passando atrás de você, a Luísa tá passando. Vai se desculpar, né, Luísa? Ela sentiu que pegou pesado, né. Tá ao vivo? Tá. Vai tomar no seu cu. Foda! Melhor do mundo! Melhor do mundo! Você vê como ela trata a gente da internet, ela manda tomar no cu. A gente da imprensa, Blogs. Na TV, ela nunca faria isso, meu amor. Deixa a imprensa, Blogs. Gente, você viu que ela checou antes se era internet ou TV? Então, ela checou. TV, ela ia dar uma resposta. Internet ou Blogs, e você da imprensa, né, jornalista. Eu que sou jornalista, gente… Ela te humilhou. Não, teve uma ex-BBB que passou por aqui e me ignorou. E passou reto, né? Já, já, ao vivo, eu vou falar, tá, gente? Já, já. No Código Fama. No Código Fama. Ela não sabe, né, gente? Ela perdeu o dom da apresentação, né? Faz seu dom, né? É, porque geralmente eu faço TV aberta, Globo. Ih! Aí… Jogou na cara! Eu faço o Multishow também, mas geralmente não é com dubla. É difícil mesmo, é pra poucas. É pra poucas. Fazer o que a gente faz aqui no Multishow, aguentar, é muito difícil mesmo. Aguentar Global é chato, né? É chato, hein? Já começou? Tá perdendo o tempo? Tudo bem, mulherinha? Eu vou. Eu começo. Não vai ter lá na… Tá, tu começa, então. A gente… é no feeling, querida. É no freestyle, no freestyle. É no freestyle do feeling. Eu quero a batida, eu quero a batida pra me inspirar aqui, ó. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. É desgraçada. Aí, bo… Já errei. Nossa, essa menina é ótima, hein? Não, agora, agora, agora vem. Eu quero a batida, eu quero a batida. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Ou sim, ou sim. Aí, blogueirinha, eu vou te passar um recado. O meu rap vai ser falado. Eu quero te dizer que o teu cabelo tá ressecado. Uuuuh… 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 Ai, Italita. O meu curvinha chega. Não te perguntei nada. E é isso daí. Uuuuh… Uiiiii! Uuuuuh… Ai, blogueirinha, é melhor ficar calada. Todo mundo sabe que você já tá flopada. Uuuuh… Uuuuh… Ai, Italita. Mesmo flopada, eu não sou vestida igual uma palhaça. Hoooooooh! Yo! Yo! Eu quero batir! Aí, Thalita, com esse sapatinho de velha você parece que tem 60 anos! Ufff! Engraçado que é igual o teu, só que eu tô errada. Aí, Thalita, não te perguntei nada! Heeeeeey! Oh! Blogueirinha, você só sabe fazer o mesmo som! É sempre, oi, meninas, tê-tê-pão! Hoooooooh! E aí, Thalita? Você decorou tudo? Eu não te perguntei nada! Flogueirinha, tu só faz a mesma coisa. É melhor mudar de rota. Tu só imita a Boca Rosa. Ah! Ixi! Pegou no calo dela. Não. Tá, eu não tô brincando com você, não. Não, não faz de blog. Eu não tô brincando com você, que eu não posso chegar perto de você. Peraí, garota. Eu não tô te brincando com você, não. Tá, sua ridícula. Eu falei que eu não queria fazer nada com essa garota! Tá insuportável! Olha o perdigoto! Insuportável! Olha o perdigoto de corona! Ah, eu cansei dessa garota aqui, eu tô falando sério. Se ela continuar aqui, eu não vou mais fazer nada desse programa, que eu já tô irritada, eu quero ouvir, ninguém fala comigo, não! Tá? Poxa! Brigadeiro feio, velho, horrível! Era o meu, não era o meu. Você conseguiu me estressar! Era isso que você queria, você conseguiu! Grita, 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 grita falando! Para de que eu não tô... Você fala babando, mas não... Garota, eu não tô brincando, não! Não me estressa! Hei, ho, hei, ho! Amei, amei! Eu achei bom! Você não tem que achar nada também não, Gabi, que vai se dobrar pra você! É, me sinta ali! Eu não conheço nem ela, tô aqui pra ti! Pelo amor de Deus! Olha, eu tenho no meu coração quem ganhou, mas acho que não é a gente que tem que decidir. É, porque senão vai ter que trazer a camisa de força pra esse ser humano. Tá armado, ressecado. É a chuva! Tá? Amiga, fica perto de mim que tem mais ela, mas tá em ti. Eu não entendi por que seu cabelo não cresce. Anos já assim, gente. Ele não cresce. Nossa, ela cortou semana passada, né? Ela cortou o cabelo semana passada. Ela tem se arrependido tanto de ter cortado o cabelo, né? Você também cortou esses dias, já tá grande? É? Não, não pode não. Tá falando demais. Pode sim, eu deixo. É porque, na primeira etapa, eu acertei e ela disse que eu errei. Qual? O Lenno tem 9,4 seguidores, sim, gente. Você viu agora? Você conferiu? E aí eu tô reivindicando. Eu posso provar aqui que ele tem, que ele postou ontem que tinha batido 9,4 milhões de seguidores. Eu falei que você errou? Foi. Eu vou reivindicar também, então. Tem que contabilizar. Tem que contabilizar. Eu vou brigar contigo também. Eu vou brigar contigo também. Menos um por ter falado isso aqui na frente da produção do programa. Não. Tá? Expose a produção. Expose a equipe que deixou você ficar aqui. Eu vou ficar do lado dela. Você vai ficar do lado de ninguém, não. Fica do meu lado também, Priscila. Fica do lado. Então você vai pra lá, então, também. Sabe por quê? Você falou que eu errei, ó. Vamos deixar ela sozinha. Ela não merece uma companhia, não. Ela falou que eu errei, mas a pergunta aí, ó, da Galera do Balão Mágico é a segunda versão, tá? Que a Glória participou. Você falou Galera do Balão? Falei, galera. Mas não foi Balão Mágico? Não, não foi Balão. Falei Galera. Galera do Balão. E a resposta é Galera do Balão? Sim. Não, aqui tava anotado Balão Mágico. Aí a produção tá querendo me perrar também, né? Os fãs agressivos que vocês trazem. Agressivos. Os fãs tudo agressivos aqui, mal educados. Galera do Balão. Eu, hein? Vou tentar. Fica do lado, calma. Eu vou tentar. Vocês podem fazer um exercício de vocês direito. Eu não queria gritar com a equipe, caramba. Nossa. Assim fica complicado, gente. Por isso que você vai ser mandado embora e eu não, porque eu não grito com a equipe. Por que você tá gritando com a equipe? Eu, hein? Eu que tenho que dar notícia ruim. Ah, você perdeu, perdedor. E aí eles vêm aqui como? Eles foram pesquisar. De Londres. Você tinha que ficar quieta. Eles foram pesquisar ainda, gente. Eles não saíram daqui conformados. A outra foi no Instagram do Leno. Essa aqui foi no Google. Eu gosto de falar assim. Que reivindica. Isso aí. Vamos então pra etapa. Pra essa etapa que o Blogueirinha já explicou pra vocês como é que funciona. Vamos de novo de Paraná pra ver como é que começa. Começa com o fã da Glória. Tu já escolheu? Pode ser. Achei muito abusadinho. Pode ser. Mentira, aqui ficou em primeiro lugar mesmo. Tá? Então vai. Vai. Pega a ficha aí da Glória pra tu ver, já que tá do lado dele. Ai, eu tô de luva. Ninguém aqui faz nada por mim. Meu Deus do céu, gente. Ela não merece. Ela não merece. Ela é grossa. Ela é mal educada. Não ajuda ela. Olha pra TV. Olha a cara dela. Olha a cara dela de ódio te ajudando, ó. Tadinha. Faz isso. Com ódio de te ajudar. Ah, tá aí já? Ai. O negócio já tava na minha frente. Vai. Tadinha. Desculpa. Tatuagem pro Jão? Eu tenho o rosto dele tatuado na minha perna. Deixa eu ver. Ah, queria ver. Não dá pra ver. Gente, tá numa tesoura pra cortar a calça dele. É grande. Traz a tesoura. Coloca a perna dele aqui, alguém. Não tem. Que pena. Queria ver. Que pena. Também queria ver. Mentira, hein. Tá mentindo pra mim. Consegui mostrar, hein. Cadê? Eu quero ver, então. Eu quero muito ver. A gente quer ver. Depilação feita. Que? Caraca, e ficou linda a tatuagem. Caraca, é bonita pra casa. Maravilhosa, né? Nossa. Não, mandou bem real. Real. Vira mais pra cá. Perfeita. Combina, né? Não, parabéns pra quem fez real. É. Que coisa linda. Eu amo essa capa. É uma das melhores. É babado. Todas as capas de álbum do Jão são bonitas, né? Gente, é bonita. A capa é legal, mas também não tem nada. Ó, que diferencial. Não. Vamos ser sincera, né? Fala pra ela. A capa com ela. Qual o diferencial dessa capa? Tapa olho? Fala, fala. Fala. Vou ser sincera. Como é que era a capa do Cavalona? Oi, produção. Ah, meu amor. Tem todo um rabo de cavalo, entendeu? Trançado, tá? Meu Deus. Você não vem querer comparar a minha capa com a capa do Jão, não, tá? Ô, Blogs, por favor, você se comporta que a gente falou, hein? Hit hoje temos. Que os convidados... Cavalona, tanto que você falou aqui. Alguém falou hit do Jão, não. Não se abala. Não se abala. Tá tudo bem. Tá do teu lado, hein, Kratza. Obrigada, obrigada. Ó, me decepcionar não, hein?